Boa tarde internet! Meninos, meninas e meninas! Pessoinhas e pessoinhos! Para quem viu ontem, eu tomei uma vareta da árvore X-Morte e agora nós vamos descer o sarrafone. Vamos descer o sarrafone! Primeiro eu vou querer mostrar um comparativo das 2 saves. Esse é o save de ontem e esse é o save de hoje, certo? Vocês podem ver que eu não ganhei muito nível. Um nível com a maioria. É um nível, só a diferença. A maior diferença está nas classes, certo? Vou download aqui, esse é o de ontem. Podem ver como é que está o pessoal aqui, certo? A média de classes masterizadas, 2, 3, 4, 3. Média 3. Média 3. É! Porque um ali está 13. Certo? Vamos agora para o save do dia. Em uma diferença de 4 horas. Quase 5. Vamos dizer que é 5 horas, tá? 5 horas. Uma diferença de 5 horas. Todo mundo pelo menos está com o master nas classes batedoras. Que é o que é relevante. Eu preciso bater e ganhar e ter ponto de vida para aguentar os trancos. Ok? Eu fiz um teste e matei e ele não usou Grand Cross. Então vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora. Primeiro todo mundo para Bear. E agora vamos equipar a galera com as abelhas. Eu não deveria estar nem removendo isso. Mas tudo bem. Vamos lá. As abelhas serão. Todo mundo vai ter X-Fight. A maioria na verdade. Só uma pessoa que não vai ter. X-Fight e no seu caso vou colocar magia branca para poder ter uma pessoa para curar. Então você é o cara que vai bater pra caralho. Não vai bater muito esse menino aqui. Como ele é o único que eu coloquei como dancer. Eu vou colocar o Ribbon. Que dá marotagem para prevenir status físicos. E como acessório eu devo colocar... Como ele já em tese é protegido contra status. Eu vou colocar o Hermes Shuls para ter Haste. Não. Porque Haste eu gosto sempre. Keng. Vamos aumentar a defesa que ele vai ficar ali de frente dando uma porrada. Certo? Lena é a maga. Então vai ser White Magic e Black Magic. Ela não vai atacar muito. Então as armas dela vão ser o Arco de Oish. Ela vai ficar atrás caso ela bata. Amadora para cá e amadora para lá. Ah não. Ela vai usar Ribbon também. Ótimo. Então todo mundo que puder vai usar Ribbon. E... Protete. Você vai ficar na linha de fora. Você também é da galera do X Fight. Vai ser isso. E Time Magic para poder... Eu ter alguma manipulação de status. Só arma que está ruim. Machado! É muito adorável em usar o Machado do Poder! Não sei o que serve essa bota vermelha. Eu vou colocar essa bota vermelha porque eu acho ela bonitinha com a bota vermelha. E por fim você vai ser o X-Magic e eu tenho que colocar Summon para ela ter acesso a Summon. Então ela vai ser minha curadora, por assim dizer. Ela não precisa também ter muita arma não. Eu vou só trocar aqui as cálpulas, porque né... Isso aqui aumenta bastante o status. Se eu tiver Magic Pau, eu vou colocar a Faca Canibal. Opa, já arcoeira! Porque ela é dessa. E... Por fim, uma última tenta para todo mundo ficar full. E esse vai ser o grupo final. Certo? O mundo está full? Ah não, tem uma coisa que eu tenho que fazer. Não vai ser o Ribbon aqui não. Aqui tem que ser o... Rappin, porque ela vai usar muita Summon. Você pode ser Ribbon e você também pode ser Ribbon. Então pronto. Só que não tem pra você contar os status é quem vai... Descer o sarrafo de Summon. Pera... Ué, nem curou o MP todo daquela menina ali embaixo, cara. Tem pouco extra. Mas mais uma pena. Dá mais uma dormida! E aí... Vou fazer um terceiro save. Esse é o save da moqueca. Eu posso correr porque eu tenho masterizado todo mundo com ladrão, né? Vou passar a historinha de novo pra quem não viu ontem, né? X árvores! Olá, crianças! Eu vi uma girelha agora falando com a voz do Hades, do desenho do Eccles Eu não sei imitar ele Ah, mas a voz de infeto pra ele é diferente! Ah, foda-se! Agora vai ser a voz desse cara X árvores! Eu sou uma árvore! Vou destruir vocês todos os primeiros dos seus amigos! Veja como eles são sugados que são os nossos amigos da sempre! Foda-se! Eu precisava agora do wi-fi! Mas agora não consegui. Eu teria que resetar o mundo, hein? Bom, não vou resetar o mundo agora que eu abri o Live, né? Fácil. Arrvores da pereza, né? Como diria um amigo meu em um RPG com uma estreia uma vez... ARVORES NÃO SALVOU O MUNDO! Mas pode me destruir. O destruí-la é meio grito. Não, não! Não cedo! PLE! Ha ha ha! Por que você vai lá, galera? Não, não! Uh! 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 Acorda, Vadil! Papai! 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 Carga! Velho folgado! Por favor! Apresentando os Fatos dos Guerreiros da Alvorada! Os Vagos derrotem-no! Vocês Guerreiros da Lua espalhando-se para o mundo! Poder das TRAGAS! Parabéns! Parabéns solo! Parabéns solo! Aimee! Popai! Papai! 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 Por que o Jancer é um doido de 5? Venham pra cá! Senta aqui no colinho do Galuf Vão, Guerreiros da Luz Quer dizer, Guerreiros da Luz Deve ser aquela coisa bem super sentada Então não falando junto Vão, Guerreiros da Luz Aí ele começa a usar coisas que eu nunca vi Engraçado Vão, Guerreiros da Luz Vão, Guerreiros da Luz ка married utenção Vão, Guerreiros da Luz Vão, Guerreiros da Luz Baixado que o site tá atirando nada limpa a fossa veloz por que me estão dizendo megaflare pra mega chama eu sei que megaflare é um nome pressão mas porra, cidadorzinho traduz melhor direito só arma sagrada, raul e lance na mão e escalibu na outra só nas raul e weapon aqui eita já acabou eu acho massa e uai, colossal assim e pra eu ver a cara dele, eu imagino ele falando eu queria ver uma animação com isso eu quero muito ver o remake desse jogo 3d que nem final 3 e 4 muito 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 só pra essa cena resta ai relevante mas eu quero porque se tiver um 3d ele vai pestinha, se for pestinha eu compro eu sei que sou LAVAXDEF o opa cartão da memoria toda a existência todas as dimensões então também vamos aparecer para sempre x-fight da 4 hits só que como ele tá com 2 armas 4 hits por cada arma dá 8 hits e aí 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 mas é melhor na primeira parte do combate e na segunda já não é tão bom senão usar a ex-fight porque tem alvo que não acertam Por algum motivo que eu não entendi, mas isso acontece. É melhor usar o ataque normal. Eu vou focando em um em um até matar. Eu só que demonstrei. Você viu que tem alguns ataques que não deram dano em um. Posso usar quando tiver um alvo só? Não também, porque ele vai assustar os caras que já morreram. Eu não entendo como funciona o sistema de alvo no último combate. No último combate ele resolve falhar. Então, eu vou provavelmente usar o fight normal. Eu vou matando de um em um. Ah, counter! Otário! Então não tem counter aqui por causa do Master Monge. Aí não, né brother? Ficou doido! Ficou doido! Ah não, ataque delta não, cara. Pare com isso. Se der ruim. Ah, está corrido, babaca! Só por vir de dúvidas. Tope. Ah! Ainda tinha golem. Por isso que falhou. Eu achei que já tinha acabado. Não erre não. Ah! Frame Drop agora não! Só um minutinho. Por que só que vem frame drop no ultimo combate? Que diabo! Beleza então... Não é que eu falei aqui que deu o frame drop e tal... Bom, se não caiu a conexão tá ótimo... Calma, né? Não! É verdade... Não! É verdade! Agora, é verdade! Não! É verdade! O AUT fica normal sempre na verdade, mas tudo bem! É só não cair! O AUT fica normal sempre, na verdade. Mas tudo bem. É só não cair! Beleza. Cadê o feixe? Está dando frame drop direto. Só porque hoje eu ia dizer que ia zerar essa bodega. Matei uma parte. Ah, fiz errado. Queria até dar a fight agora não. O DIMO! X-Bunker, X-Morte! Novo! Ah, deu o Grand Cross. Porra, no teste ele não tinha dado o Grand Cross. Sufela. Vamos ver o que aconteceu. Pô, ainda pegou o Mini, velho. Pegou o Mini e tem um Death Count ali. Ok. Porra, a frame drop pra caralho. Novo! Novo! Ele não tem um... Ele não tem um. Não! Ataca outro lugar, grama! Véio, o premie drop demais! Por que tá ruim? Véio! Tão ruim! Vamos ver se a flechada atina muito? Não! Ah, Lens da Física já eram! Quem precisa de Lens da Física? Não existe Polícia da Física! O único que desenhou foi que eu vi isso. Acho que foi Padrinhos Mágicos. Morreu mais gente! Eu acho que é a última agora. Desde que acerte! Ok, isso é muito ruim. Eu acho que é a última agora. Seguindo os passos de... Zeromus. São 13 segundos pra matar. Ei, nada fica errando! O que foi? O que foi? O que foi? Aaaaaaaaaaaa! Tremediana Psicobélicaaa! Mas a morte foi bem obesinha, tá ligado? De Final 4 foi melhor, de Final 6 foi melhor, de Final 7 foi melhor, de Final 8 foi... Ah de Final 8 é pior, porque eu não gosto dos efeitos de Michael Bay. Muitos espíritos, vagando pelo maco Seus espíritos vivem em seus corações Certamente a luz retornará Dedico esta tradução a minha namorada Cici Que desgra... Que merda Pelo menos eu já sei quem eu vou xingar Mas vamos lá, a tradução de 99 já faz Um pouco mais de 10 anos 15 anos já? Eu acho que eu joguei justamente essa versão, foi a primeira versão que eu joguei mesmo Mesmo lá toda torta, mas eu ainda acho melhor do que a versão do Playstation A versão do Playstation criou alguns pontos muitas vezes já Ela deu um peidinho de purpurina Uh, peidando purpurina Aqui tem um diferencial no final Se eu termino o combate final com algum personagem morto Ou petrificado, etc Essa cena daqui muda um pouquinho No caso a pessoa em questão não fica vagando Eu vou pegar uma Coca-Cola enquanto passa o final Só um minutinho alongai um pouquinho levanta um pouquinho ㅎㅎ coliborina Vem A O que é bacana é que os novos cristais foram para os templos elementais, não para os templos onde estavam originalmente. Isso eu achei interessante. Com certeza estão melhores guardados aí. Um deles fica debaixo de uma cachoeira, do lado de Leviathan. Outro fica no fundo do mar. Um fica na pirâmide cheia de múmias. É onde eu vou também? E o outro é numa ilha afinal da conta lá. O que você gostaria de terminar? O que você gostaria dessa aí? Olha aqui. Eu queria saber, claro que eu acho que eu estou aqui a chegar. Eu vou dar uma olhada, mas eu não sei se eu não gostaria de fumar o que ele já está. É muito bem. Eles estão trabalhando com a minha cidade. O que você revolutionary para eu ficar falando? Eee, peidamos purpurina. Estou tão alegre, cara! O que é o fim? O que é o começo? A arte imita a vida, ou a vida imita a arte? E o que é esse frame quebrado? Que engraçado os... os cantos da janela quebrados. O que é o fim? 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 Porra, que carta com livro e as porra. É a cara. Um salmo. Eu ia saber quem será essa carta se o cara morresse no combate final. Sempre tem que ter dois rios no mundo. Tinha dois, morreu um. A fusão dos quatro caras. Se vier mais um, já tem dois. Diga, Paladino. Se eu queria Live de Digimon, seria bom. Ei, valeu, Paladino. Vamos assistir Live de Digimon. O Luiz vai jogar hoje já com vocês? Ah, claro que cara tem que escrever a carta. Ela que faz tudo nessa bodega. Fares? Tu lá em casa, viu? Ou aqui em casa? Ah, que pena. O Luiz vai jogar hoje. O Luiz vai jogar hoje. Ele vai jogar hoje. O Luiz vai jogar hoje. Fares ninja passando ali para aquela gretinha. O Luiz vai jogar hoje. O Luiz vai jogar hoje. Ah, olha só. Quem vai jogar hoje? O Luiz vai jogar hoje. Não vai jogar onde está. Portanto, eu vou jogar hoje. Correto, eu vou jogar hoje. Ele vai jogar hoje em dia para jogar hoje. É o Luiz vai jogar hoje em dia para mim. É isso aí que aconteceu. Caralho! Cocô é um Yoshi! Caralho! Os Chocôvos são Yoshis! E... Dagrão! Na árvore sagrada! Aqui! Eles estão no subterrâneo! Eu quero ver eles de novo! Não, o cara continua pequenininho. Ele manda os combates! PAAA! Vocês eram muito ruins aí! Nirvana Strike! Capitão é gata! Sim! Eu! Tchau! 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 X-Ray Badass Galufi Eu tô um pouco triste Fofô Oxi, que lombra foi essa janela agora? O que a Galufi foi e eu fiquei sozinha A história dela é muito triste O que é que a Galufi foi herói da maior parte da história eu diria, ou mais metade dela? Pensei que vocês vão me sentar Galufi Galufi foi um herói da maior parte da história eu diria, ou da mais metade dela? Aigüe O que é isso? Todo mundo! Ooooooh! Que meio. Pássaros cagam e saem flores. Quem dera os pomos na vida real fossem assim. Acho que eu odiaria menos. Eu fico imaginando o seguinte agora. É porque aí é um mundo de fantasia onde todos vivem em paz e harmonia. Mas porra, apareceu um bocado de cidade e reino do nada. Como é que fica a delimitação dos limites territoriais a partir de agora? Essa península é de quem? É de Baal? É de Surgate? É de Karnak? Sabe qual? Eu imagino uns bagulhos assim as vezes. Eu posso te ouvir. Eu preciso de um adulto? Olha só que legal! Trouxe chocô pro papo no mundo! Ou foi dragão? Não, só três. É... Pocó, Cocô e deve ser um filho mais velho. Que nasceu primeiro do outro. E claro que a outra que faz tudo tem que ir no dragão. Mesmo tendo dois dragões do time. Helena podia ir no dela. Aí ficava certinho. Dois dragões e dois chocobos. E só tem dois chocobos na história. Mas tudo bem. Acabou e tá de boa essa porra. Agora ouço a musiquinha. Vamos ser boa. E o PROS BADMIDING O PROS BADMIDING Co-de. É o PROS BADMIDING Saia pouco da Stormtro... O PROS BADMIDING Eeeh, bichinhos! Eeeh, bichinhos! Isso ficou massa! Ficou muito bala isso! Eeeh, bichinhos! Eeeh, bichinhos! Eeeh! Queijo com cubo! Olha o nome daquele carinha! Queijo com cubo? O que que seria? Cubo de que? Cubo mágico? Eeeh, bichinhos! Eeeh, bichinhos! Muito nome, muito nome, muito nome! Eeeh, bichinhos! Eeeh! Eeeh, bichinhos! Eeeh! Eeeh! Eeeh, bichinhos! Eeeh! Que massa! Eeeh! 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 Se eu não me engano, embaixo do nível ficaria a classe atual. Como ele está sem classe, que é a Bear, então não aparece nada. Que chefe-meia para aparecer para fazer essa animação? Ah, não. Eu nem gosto de ficar upando um nível aqui. A culpabilidade é mais legal. Aayyyy! Buuugg! Aeeeeee! Acabou! Porque por aqui vamos ver o que eu vou começar da próxima vez. Agora vamos ter lives de outras pessoas. Ok? Beijo no seu bago de todos. E até a próxima aventura. Fui!